E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 truques rápidos para usar no Google Chrome do seu smartphone. O primeiro deles é de como você mudar o idioma. Muitas pessoas procuram isso por dois motivos. Ou você instalou ele no idioma português e quer usar em outro idioma para praticar ou até mesmo porque você gosta mais dele. Ou você instalou o Google Chrome em um outro idioma e quer trazer para o português. O primeiro passo é você abrir aqui o Google Chrome e nessa tela você vai acessar os três pontinhos lá em cima e depois vamos aqui em configurações. Em configurações você vai notar que ele está aqui no idioma português. No seu caso ele poderia estar em outro idioma. Se ele estivesse em outro você teria que procurar aqui qual é esse nome que ele estaria aqui embaixo de configurações do site. Em outro idioma você vai ter que entender aqui ou contar as possibilidades, as quantidades de possibilidades que você tem de configurações até chegar em idiomas. Mas temos aqui idiomas. Você vai notar que lá em cima ele tem o idioma atual do dispositivo. No meu caso português. Então eu vou clicar nele. Ele vai aparecer uma lista imensa com várias outras opções disponíveis. Aqui você iria procurar inglês, espanhol, francês, entre outros aqui. Eu só vou mudar aqui inglês. Clico nele. Inglês dos Estados Unidos. Inclusive ele está aqui como um idioma. Ele pede para reiniciar o Chrome. Quando eu reiniciar ele vai aparecer agora nesse idioma. Se eu clicar aqui olha o que vai acontecer. Já mudou esse idioma. Está em outro idioma aqui. Se o seu estivesse assim em inglês e você queria colocar em português. Você viria aqui em settings. Ele chegaria naquela mesma tela. E você vai descendo, descendo, descendo até você chegar em languages. Vamos aqui em languages. E lá em cima está o inglês. Eu vou clicar em cima dele e vou mudar para o português do Brasil. Então me cuidado para não mudar para o português de Portugal. Senão ele vai ficar diferente aqui. Então português, restart, Chrome. E agora ele já vai voltar para o idioma nosso aqui. O idioma nativo, idioma português. O nosso segundo truque é de como você encontrar palavras em páginas da internet. Eu vou supor aqui. Nesse aqui. Vou entrar nesse tutorial. Estou aqui no nosso site. No site edersonwilliam.com.br. Convido você a acessar o site. Porque nele diariamente vem aqui vários tutoriais dos vídeos dos nossos canais de tecnologia aqui do YouTube. Então aqui você já confere todos em apenas um local. Então eu quero aqui encontrar, por exemplo, a palavra notebook. Então está de notebook bem fácil. Mas como ele é um exemplo, eu vou supor que ela estivesse perdida aqui. Eu não sei se tem essa palavra aqui. Então o que eu vou fazer é clicar nos três pontinhos. E aqui nos três pontinhos eu tenho uma opção chamada encontrar na página. Ele deixa agora fazer um filtro. Lá em cima está escrito encontrar na página. Eu vou digitar. Vou digitar notebook. E agora eu vou clicar em pesquisar aqui na lupinha. Ele já diz que tem um de doze resultados. Então tem um primeiro ali. Ele já está mostrando. Tem o segundo, aquele que eu falei para vocês. Temos aqui embaixo notebook também. Outra vez notebook. Outra vez mais uma. E ele vai mostrando várias delas aqui. Então essa é uma forma simples e rápida de você encontrar um conteúdo em uma página aí na internet. A nossa terceira, o nosso terceiro truque é de como você fechar o modo de navegação anônima. Muitas pessoas pesquisam isso porque vem aqui, clicam nos três pontinhos e abrem uma guia anônima. Então está aqui acessando na guia anônima que ela não grava cookies e cache de navegação no dispositivo. E elas estão aqui navegando normalmente. Só que aí elas fecham aqui. Vão abrir de novo o navegador e se deparam com essa tela. Na navegação anônima de novo. E aí ficam pensando como é que eu vou sair dessa janela anônima aqui e voltar para a janela normal. Você vai fazer da seguinte forma. Você clica aqui, nessa partezinha desse número mostrando que tem uma guia aberta. Clica nela. Ele vai mostrar que você tem uma guia anônima. Aqui está a guia anônima. Aqui está a guia normal. Vou voltar nessa aqui, nesse ícone da guia anônima. E vou fechar. Fechei. Prontinho. Ela já sumiu. Não vai ficar mais aberta. Não vai ficar mais mostrando. A não ser que você abra de novo essa tela. Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist com outras dicas, truques e recursos sobre o navegador Google Chrome. A playlist está bem legal e você vai aprender muito. Vamos agora abrir aqui novamente o Chrome e vamos para o quarto truque. Que é de como você aumentar e diminuir o zoom. Quando você está aqui acessando no seu smartphone ou Google Chrome, você tem aqui o padrão desse tamanho da letra. O tamanho que ele vai mostrar as imagens aqui no seu celular. O que acaba mudando até de acordo com as telas dos celulares. Só que você pode fazer um zoom. Tanto para aumentar quanto para diminuir em formato de pinça. Que é assim. Pegar o dedo aqui nessa posição. Colocar os dedos afastando. Ele vai dar um zoom aqui no que eu quero. E fechando os dedos também ele vai diminuir esse zoom. Então eu afastei. Eu aumento. Encurtei aqui os dedos. Eu acabo também trazendo ele para diminuir esse zoom. É bem simples. Bem fácil. Muitas pessoas não sabem desse recurso. Nosso quinto truque é de como você organizar guias abertas. Conforme você vai abrindo novas guias. Está ali no número 1. Clica em cima. Vou aqui no nova guia. Já abri mais uma. Mudou para o número 2. Vou lá em cima de novo. Vou nova guia. Abriu para o número 3. Vou mais uma vez. Nova guia. Vai para o número 4. Só que acontece que tem guias que elas podem ter aí. Você ter aberto elas. E elas são do mesmo assunto. Por exemplo, redes sociais. Poderia ter acessado várias redes sociais aqui. E deixado elas em guias. E você pode depois organizar. Para organizar. Você clica aqui no número das guias. Então tem 4. Então vou colocar aqui em cima delas. Está mostrando as guias que estão abertas. Aí você vem aqui nos 3 pontinhos. E depois você vem em agrupar guias. E agora você vai agrupar. Escolhendo quais guias que você quer. Quero uma. Quero duas. Quero três. Quero quatro guias aqui selecionadas. Temos quatro. Quando eu cliquei aqui em grupo. Olha o que ele fez. Ele deixou todas elas juntas. Quando eu clicar em nova guia. Eu temos agora o número 5. Só que uma delas é um grupo. Outra delas está solta. Assim você pode organizar. Bem simples e bem rápido. Bem legal. Aqui no seu celular. Aqui no Google Chrome. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.